Criando a interface do Netflix E bora criar essa parte aqui de perguntas e respostas aqui A gente tem esse acordeon aqui Que abre e fecha Tem esse efeito aqui Usando apenas o HTML Como é simples É só você colocar essa tag aqui Details Dentro dela você coloca então uma tag de summary Beleza? Que é o título ali E dentro eu coloquei um parágrafo Contendo aí o que você quer colocar Com isso a gente tem essa parte aqui já pronta Ele já vem com a flechinha aqui Posso clicar, abrir e fechar Posso ter outras aqui também E olha que legal Show de bola né? Exatamente com HTML puro Então dá pra criar de várias formas Dá pra criar com CSS Quando passa o mouse em cima Dá pra criar com JavaScript também Dando interações mais dinâmicas também Mas dá pra criar com HTML5 nativo aí O mais interessante é que nenhuma animação precisei fazer A tag do HTML já traz isso pra mim Eu não preciso fazer a animação de quando abrir A flechinha mudar pra baixo Ou ficar pro lado quando tá fechada